Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Se Pela Pena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Cientistas brasileiros trabalham contra o relógio para produzir o primeiro imunizante anti-Covid num país que já ultrapassa meio milhão de mortes. O desafio é conseguir 20 milhões de ovos de galinha para fazer 40 milhões de doses da vacina. O medicamento, batizado de Butanvac, está a ser desenvolvido pelo Butantan. Trata-se de um dos laboratórios de referência no Brasil e hoje é responsável pela produção local da vacina do Coronavac. Meio milhão de ovos de galinha chegam todos os dias a este laboratório localizado em São Paulo. Aí são inspecionados num processo chamado ovoscopia e em que a qualidade dos embriões é avaliada através da casca com o auxílio de uma pequena lanterna. Onde esse ovo vai receber uma quantidade pequena do vírus que nós estamos trabalhando e depois desse processo ele vai ser incubado por dois ou três dias com temperatura e umidade controlada. Esse procedimento de produção do IFA é muito similar à produção da vacina da gripe. A gente utiliza essa mesma plataforma, essa mesma fábrica. A média de rendimento aqui esperada é que cada ovo que entra na fábrica renda duas doses da Butanvac. O diretor do Instituto Butantan lamentou que o movimento negacionista liderado por Zair Bolsonaro se tenha fortalecido num país duramente atisido pela pandemia. Presidente, a capitania é um grande movimento de negacionismo em relação à própria pandemia. A todo momento as autoridades federais, as autoridades de saúde federais, os associados negam a importância da pandemia, negam a gravidade da pandemia. Frequentemente estão dizendo que as mortes são, enfim, não teve tantas mortes assim. Não existe, de fato, um movimento que se tornou um movimento político, ideológico, que, infelizmente, elegeu um momento ruim para que isso acontecesse. Um momento em que o Brasil se aproxima de meio milhão de mortos. Nos próximos dias nós vamos atingir meio milhão de mortos. Uma coisa inimaginável nesse país, uma coisa que nunca teve antes uma mortandade tão grande, uma calamidade tão grande, que as pessoas parecem que estão brincando com essa realidade. A epidemia está subindo e, portanto, nesse momento, nós temos que reforçar as medidas de restrição. Seja ela o uso de máscara, seja o distanciamento físico, seja evitar aglomeração. Então, não tem nenhuma comparação, seja lá com Nova York ou com qualquer outro país que tenha flexibilizado. A falta de vacinas tem impacto, sem dúvida nenhuma, na progressão, principalmente dos óbitos e das internações. Então, quanto mais tempo demorarmos para vacinar a população adulta, que é a população ainda prioritária, mais tempo demoraremos para controlar o aspecto mais nefasto da pandemia, que é exatamente os óbitos e a demanda pelo sistema hospitalar. Óbvio que prejudica, que cria confusão, que cria dificuldades na própria burocracia do governo chinês, no sentido de liberar isso. Em Portugal, o plano municipal de testagem gratuita COVID-19 em Lisboa foi alargado a não-residentes no Conselho. Deixou de estar limitado a dois testes por mês. No momento em que os números de infecção na região continuam a crescer, o município de Lisboa vai disponibilizar testes para quem não mora no Conselho. Quem trabalhar ou estudar em Lisboa, por exemplo, poderá, assim, azendar a realização de testes gratuitos. Os testes gratuitos à COVID-19 nas farmácias de Lisboa vão ser ilimitados e disponíveis a todos os cidadãos no âmbito do plano municipal de testagem. Estão igualmente incluídos os não-residentes na cidade. Segundo a autarquia, o plano municipal de testagem à COVID-19 deixou de estar limitado a dois testes mensais por morador na cidade de Lisboa. Passa a oferecer um número de testes ilimitados, independentemente de ser ou não residente na capital. Aqui neste mercado costumamos fazer uma média de 80 testes, neste momento já ultrapassámos os 100. Portanto, ainda é meio-dia, quer dizer que estamos a fazer um bom trabalho. Mas, entretanto, fazemos a testagem de 15 em 15 dias. Se nós acharmos que necessitarmos ou se tínhamos alguns sintomas, podemos fazer as vezes que quisermos e não pagamos nada por isso. Acho que é muito bem feito. Acho que já devia ter começado há mais cedo, há mais tempo, para prevenir. Acho que sim, acho que é uma iniciativa muito bem concebida. Mais pelo resto do país desta forma, para as pessoas poderem testar-se mais rapidamente. Eu aqui há uns meses estive um pouco adoentada e pronto, e tentei fazer o teste para desprestar-se. Não consegui fazer logo na hora, porque tiveram que me marcar. Foi uns 5 dias depois e depois já tinha passado a situação. Portanto, acho que assim é rápido. O senhor chega, faz, sabe o resultado daqui a 20 minutos, pelo que as senhoras me disseram. Acho que vai ser rápido. A pandemia de covid-19 provocou pelo menos cerca de 3,9 milhões de mortos no mundo, resultantes de mais de 178,1 milhões de casos de infecção. Já em Portugal, morreram mais de 17 mil pessoas e foram confirmados mais de 865 mil casos de infecção confirmados. O presidente da República de Portugal pediu controlo atempado da utilização dos fundos europeus. Marcelo Rebelo de Sousa considerou indispensável para o seu bom aproveitamento haver estabilidade política até ao fim da legislatura. Apesar de úteis mecanismos preventivos, boa parte dos fundos europeus tem prazos muito curtos de utilização e não usada é definitivamente perdida. Oitava, todos os fundos europeus têm de ser eficaz e eficientemente aproveitados. O que significa bem geridos, geridos com transparência, geridos com responsabilização evidente e rápida daqueles que violarem a Constituição, a lei, o direito europeu ou as exigências do dever de boa administração. E, não menos do que todos esses parâmetros, a ética e a integridade que são o oposto da má gestão, da fraude e da corrupção. Numa palavra, no final, todos os envolvidos em decisão e execução dos fundos terão de apresentar contas. Cabe ao Presidente da República garantir que nenhum percalço de percurso até 2023, isto é, nenhuma crise política ou institucional, prejudica esta oportunidade, afetando de forma decisiva o seu aproveitamento. Já basta o que resta de pandemia, mais as crises económica e social e a encruzilhada vivida na Europa e no mundo. O Presidente da República de Portugal defendeu que o país tende a dar o salto com os fundos europeus. Considerou que as eleições legislativas de 2023 devem servir para os portugueses julgarem a sua utilização. A tarefa que vamos ter entre mãos não é nada fácil. É mesmo muito complexa e trabalhosa. Os portugueses de nós esperam mais ainda do que no passado. Até porque os fundos europeus são mais e a necessidade aperta. Esperam que não desperdicemos esta oportunidade. Esperam que ambicionemos ao máximo e não ao mínimo ou ao médio. Esperam que o máximo tenha visão de médio e longo prazo. Esperam que não percamos tempo assim deitando fora dinheiro. Esperam que os controlos atuem atempadamente para detectarem e corrigirem o que tem de ser corrigido. E que seja visível o efeito desses controlos aos olhos de todos os portugueses. Nos próximos anos, ou damos o salto que merecemos, ou nos resignamos ao fado da perda desse futuro. Cabe aos que governam mostrar a capacidade para levar a bom porto esta missão. Cabe aos que se opõem criar alternativa ou alternativas. Cabe aos que controlam a governação na sua legalidade e boa administração, assegurar o adequado controle. Cabe aos portugueses dizerem pelo seu voto em 2023 o que pensam e o que querem acerca do uso da oportunidade a não desperdiçar. Sendo certo que vão a tempo de escolher continuar o mesmo caminho ou fazer caminho com alterações de 2024 em diante. O ministro do Ambiente de Portugal afirmou que espera regulamentar o sistema de recolha de embalagens até ao final do ano. Mas vai esperar pelas eleições autárquicas para logo depois fechar a questão sobre o modelo do sistema. Nós até ao final deste ano temos estruturado o sistema para o depósito de garrafas. Nós lançamos um projeto piloto que correu muito bem e temos mesmo então agora que cumprir a lei. E até ao final do ano a lei será cumprida, não podendo eu jurar que no dia 31 de dezembro ele estará a funcionar. E porquê? Nós temos aqui uma dúvida de fundo relativamente aos sistemas de depósito de embalagens, que são sobretudo, aliás, garrafas. Nós temos obviamente que as separar, nós temos que desassociar uma tara, nós temos que a reutilizar e reciclar o mais possível e isso é absolutamente fundamental. Mas onde é que estão hoje assentes estes sistemas de reciclagem? Estão assentes na recolha que é promovida pelas autarquias e os sistemas agregados de autarquias. E há aqui uma questão à qual eu não sei responder hoje. Devemos nós ter uma licença completamente isolada, à semelhança da sociedade Ponto Verde, para tomar conta deste processo ou devemos utilizar os sistemas que já existem, enquanto sistemas às vezes, a maior parte deles, supermunicipais das autarquias, para podermos então criar este sistema autónomo. Eu tenho mesmo essa dúvida, porque não tendo eu mais pequena dúvida que temos que criar um sistema autónomo, eu não quero retirar receitas a ninguém. E porque esta é uma discussão que obviamente tem que envolver muito as autarquias, não parece ser este o melhor momento para a fazer. Nós vamos ter dois sistemas e dois processos para pôr em cima da mesa e logo a seguir às eleições autárquicas vamos certamente fechar aquilo a que estamos obrigados. Nós vamos desenhar e regulamentar todo este processo, como está na lei, até ao final deste ano. Depois temos que o montar na prática, porque quem o vai montar, no fundo, são sistemas que não dependem diretamente de nós próprios. Eu gostaria muito de poder dizer que no primeiro trimestre ou próximo ano estará a funcionar, mas se calhar é só no primeiro semestre. O primeiro-ministro português considerou que o programa de eficiência energética dos edifícios terá um grande impacto econômico nas micro e pequenas construtoras. Todos e cada um de nós podemos ser agentes ativos daquilo que é fundamental, que é contribuirmos para podermos ter um mundo mais sustentável, com um menor consumo de energia. Mas este programa não tem só este efeito duradouro do ponto de vista da poupança energética. Este é um programa que também tem um enorme potencial na reanimação imediata da economia. Cada uma destas obras é trabalho que é dado a um serralheiro, a um aparelho da construção civil, seja ele que intervenha nas coberturas ou nas fachadas. É um programa que se dirige diretamente às micro, pequenas e médias empresas de construção. Não é para as grandes construtoras que constroem ferrovia ou rodovias, mas são para aqueles pequenos e médios micro construtores que existem em todo o território e que têm aqui uma enorme oportunidade para poderem ter atividade económica e têm uma enorme capacidade de absorver muito do desemprego que esta crise tem gerado. Eu diria, por isso, que este é um programa para melhorar a eficiência energética do edificado, mas é um grande programa para ativar a nossa economia e para absorver o desemprego que esta crise tem gerado. Por isso, aquilo que eu mais desejo é que, neste caso, o ganho esteja no erro. E que, portanto, o erro de estimar a capacidade de absorção em 30 milhões se venha a verificar e que, muito brevemente, estejamos aqui, enfim, não aqui, Sr. Presidente, que, apesar de tudo, temos que visitar também outros municípios, estejamos, noutro município, a lançar a segunda fase deste concurso. Só para edifícios residenciais, o PRR disponibiliza 300 milhões de euros. Este concurso é só um décimo do que está disponível. Por isso, aquilo que temos mesmo que fazer é mobilizar o conjunto dos portugueses para que possam viver com melhor qualidade na sua própria casa. O deputado brasileiro Haroldo Martins, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, criticou o tratamento dado por Angola à instituição religiosa. Alertou para a influência da bancada evangélica em acordos que afetam o país africano. Não gostaria de dizer que fosse necessário atrapalhar relações entre Brasil e Angola, mas gostaria de dizer também que a nossa bancada no Brasil tem uma influência muito grande na indústria, comércio e tecnologia no Brasil. E que muitos desses acordos que facilitam, inclusive, a República de Angola, passa por nossas mãos. Como é que alguém pode pensar que o meu coração une-se ao meu raciocínio com o desejo de incentivar que se ajude a República de Angola sabendo que esse tipo de coisa está acontecendo? Deixo um ponto de interrogação. Esperamos que o governo de Angola busque e use das suas formas e meios para investigar e para que tenha uma definição bem clara do que é a IURD no mundo para que se tenha essa ideia equivocada, formada, preconceituosa acerca da IURD para que veja-se como realmente ela é. É lamentável, porque quem tem a perder é o povo angolano, porque o trabalho que as igrejas fazem, não apenas a IURD, mas o trabalho que as igrejas, igrejas católicas, igrejas evangélicas, fazem com a população, é algo que todo o dinheiro que o governo possa pagar em assistência social, em assistência psicológica, em aconselhamento para se levantar o ser humano, não consegue cobrir aquilo que, por vocação e por chamamento, porque as organizações religiosas fazem por isso, fazem em prol da nação. Decorrer daquilo que tem acontecido ultimamente, se agravou a relação. Posso dizer que, em relação à convivência daquilo que é, entre aspas, estrangeiro em Angola e as próprias autoridades dos países, todos sentimos dificuldades. Todos. Empresários portugueses sofreram, sofrem. Iniciativas estrangeiras que investiram no país, sofreram. Devo dizer que todos que conhecem a história de Angola, desde a sua independência, depois da revolução, da guerra dos cravos, da revolução dos cravos em Portugal, a coisa em Angola ainda é muito recente. E essa relação com o estrangeiro, essa relação, essa relação colonizado, ainda é muito na pele, ainda mais o que aconteceu na guerra civil angolana. Gostaríamos que refletissem, gostaria que buscassem informações, gostaria que pré-julgamento e pré-conceitos não fossem estabelecidos, sem transparente conhecimento de causa. Assim, para a bem da verdade, todos ganhamos. E o povo de Angola não perde. O secretário de Estado para a Transição Digital de Portugal afirmou que Portugal conseguiu, na área do digital, cumprir o que se propôs no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia. De facto, hoje foi o encerrar deste ciclo da presidência portuguesa que teve um foco muito especial na área do digital. Essa é uma prioridade política para o governo, é um dos quatro designios estratégicos, a par com a transição climática, as desigualdades e a natalidade. E, portanto, fazia sentido que também durante a presidência dessemos um especial enfoque a esse tema. E, portanto, elegemos duas áreas em concreto para, no âmbito digital e no âmbito da presidência, marcarmos esta agenda europeia. O primeiro teve a ver com o empreendedorismo. Com o objetivo de iniciar um novo ciclo em que a Europa, que está um bocadinho aquém daquilo que são os mais diretos concorrentes, nomeadamente Estados Unidos, China, mas também nações mais pequenas como Israel ou Singapura, que são as referências mundiais em termos de empreendedorismo, temos que encontrar a receita para estarmos, de facto, nessa linha da frente. E o esforço que fizemos foi criar um documento, uma declaração que foi assinada em 19 de março, durante o Digital Day, que criou, no fundo, os requisitos básicos para que um país possa considerar uma verdadeira startup nation. Portanto, foram oito áreas em que os países se comprometeram a trabalhar no sentido de confluírem e de convergirem em termos de cumprimento desses requisitos. Estamos a falar de áreas como a tributação de stock options, a retenção de talento ou a atração de talento. Estamos a falar de criação de uma empresa ou de uma startup no mesmo dia. Portanto, são tudo áreas em que nós, Portugal, já de alguma forma tem um trabalho muito avançado nessa matéria. Nós já somos hoje percepcionados internacionalmente como um país que tem um ecossistema de empreendedorismo muito forte e muito robusto, mas queremos elevar essa fasquia e queremos que Portugal seja ainda mais relevante. Na área do digital não ficou nada por fazer. Fizemos tudo aquilo a que nos propusemos, com o reconhecimento internacional de que, de facto, demos um contributo muito forte para este acelerar. Estes documentos que nós conseguimos, estes avanços que nós conseguimos, foram reconhecidos internacionalmente. Foi hoje no evento reconhecido, foi a semana passada em Paris, referido pela, que será a presidência daqui a seis meses, francesa, de que Portugal tinha feito um excelente trabalho. Inclusive, era ótimo que a presidência portuguesa se pudesse prolongar por mais alguns meses ou anos, porque, de facto, as coisas acho que nos correram muito bem desse ponto de vista. E também em outras áreas, não só no digital, mas acho que há um reconhecimento de que nós investimos, planeámos antecipadamente e conseguimos entregar, apesar das condicionantes da crise pandémica, conseguimos cumprir, diria eu, na plenitude, pelo menos na área digital, cumprimos na plenitude aquilo que era o mandato que nos propusemos. Em Portugal, centenas de polícias pertencentes ao Movimento Zero concentraram-se em frente à Assembleia da República. Existem atribuição do subsídio de risco e a atualização salarial. Mostra vontade de resolver nada. O Sindicato Vertical apoia todas as iniciativas que sejam e que sejam tendentes à melhoria das nossas condições de profissionais e ainda ao reposicionamento de todos os direitos que nos têm sido tirados ao longo dos anos. No suplemento de risco foi anunciado, para início do mês de junho, pelo seu ministro, que eu estaria pronto a apresentar ao país e aos profissionais da PSP. Estamos em finais de junho e nem se camou proposta concreta. Existe sobre valores, sobre de que forma vai ser atribuído, a quem vai ser atribuído. Estamos a adormecer a conversa e ao longo deste tempo é isto, adormecemos a conversa. Isto não é uma questão de ideologia, isto é uma questão de sermos polícias e exigirmos os nossos direitos, enquanto profissionais, enquanto portugueses, enquanto cidadãos. Isto é uma questão de cidadania, o exercício da cidadania. O facto de ser um movimento sem rosto não prejudica, porque o rosto é o rosto de todos os polícias. Estou aqui eu, que poderia estar um outro colega qualquer, porque todos juntos somos, seja sindicato, seja movimento zero, somos é todos polícias e temos que estar unidos. E neste momento o que é fundamental é a união. O governo português está a avaliar várias soluções para rever a tabela remuneratória da função pública. A revisão passa por alongar ou alterar os momentos de entrada em cada carreira. Há várias possibilidades em cima da mesa. Uma revisão da tabela no sentido de alongar, uma alteração dos momentos de entrada em cada carreira, portanto, alterar por forma a manter a proporcionalidade entre eles. Enfim, há várias soluções tecnicamente possíveis e esperemos que seja possível apresentá-las no momento próprio aos sindicatos. Perguntou-me de carreiras gerais, não estou a fugir ao assunto, está no programa de governo, mas vamos também pensar aqui muito, acho eu, nas carreiras gerais e perceber que precisam de uma valorização. Você vê que os técnicos superiores precisam de ser mais bem remunerados ou mais valorizados? Eu acho que o estatuto em geral dos técnicos superiores precisa de uma análise, porque são pessoas que, primeiro, acho que é preciso ter noção de que são esta base qualificada da administração pública. E, portanto, são pessoas licenciadas, são pessoas capacitadas, queremos que sejam até cada vez mais jovens, neste momento o recrutamento centralizado já no âmbito das colocações concretas das pessoas que estão na bolsa do recrutamento centralizado já chegaram 400 ou 500 desses técnicos superiores com uma faixa etária mais jovem, que é fundamental para a administração pública e, portanto, sim, acho que o enfoque na valorização do estatuto, não só remuneratório, dos técnicos superiores, seja a formação, seja na capacitação, seja também na forma como progridem, acho que isso é muito importante, é mesmo muito importante, porque sem isso não teremos uma administração pública para o futuro e, portanto, essa é, se quiser, no plano interno, há pouco perguntava-me, no plano interno, enfim, o resto não é no plano externo, mas quero dizer, falei de transição digital, falei de... Mas no plano das carreiras e no plano dos trabalhadores é muito aqui que eu ponho o meu objetivo. O estatuto dos técnicos superiores e da sua qualificação, da sua capacitação e da sua progressão na carreira é muito importante e acho que ainda há tempo para fazermos alguma coisa aí. Em Portugal, a nova tabela de preços da ADSE só entrará em vigor em setembro e não em julho, como estava previsto. As tabelas não vão entrar em vigor em julho, as tabelas vão entrar em vigor no início de setembro, tanto quando sai do Conselho Diretivo da ADSE, isso terá sido informado hoje mesmo aos prestadores. E a principal razão, perante-se, não com o conteúdo das tabelas, mas com a necessidade de adaptação dos softwares, quer da própria ADSE, quer sobretudo dos prestadores, porque imagino o que é, são, acho que não são centenas, são milhares de códigos, são milhares de códigos, seja de códigos de intervenção, seja de códigos de dispositivos médicos, seja de códigos de medicamentos. E, portanto, a adaptação tecnológica que isto exige, quer à ADSE, quer aos prestadores, achamos que isto é um processo muito complexo, nunca se fez, não vale a pena, a pressa aqui pode ser inimiga da qualidade e, portanto, os próprios prestadores solicitaram à ADSE este adiamento e achamos que não há mal nenhum em fazê-lo, portanto, em princípio, 1 de setembro. Foram-se informações dadas nesta direção. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri